Estou necessíssimo por estar vestido de árvore de Natal, já repararam? Ainda bem. Mas estou também muito numa nice, porque tenho aqui o novo LP dos Ministars. Numa muita nice. Trata-se de mais uma obra dos Ministars, podemos dizer entre parênteses, velhos amigos, velhos amigos do pessoal da pesada de todas as idades. Convosco a nova geração dos Ministars. Olá! Oh Rita, é esta, sentada aqui numa cadeira Luís XV, para dar uma entrevista. Podes cruzar a perna, dá uma arma mais à vontade. Rita, quantos anos tens? Doze. Estás há quanto tempo nos Ministars? Entrei este ano. Entraste este ano. Portanto, toda a gente que está nestes Ministars é tudo gente que entrou de novo, não é? Sim. Os outros foram crescendo e tal. E tu talvez tinhas pensado pertencer a si um grupo mais Ministars. Como é que isso aconteceu? Então, eu pertencia ao couro infantil de Santa Mardoeiras. E a continuação do couro infantil são os Ministars. Alguns que saem do couro infantil vão para os Ministars, outros vão para outro movimento do couro. Pronto, os Ministars são como um grupo de ligação entre o couro infantil e o couro adulto. Quer dizer que qualquer dia estás também no couro adulto, não é? Fazes agora uma temporada ou duas, até ficares velha, não é? Até ficares velha para estas coisas. Olha, tu sabes que este disco tem tido imenso sucesso, não sabes? Sim. Vocês já fizeram nesta altura de Natal muitas atuações? Já, algumas. Mas onde? Em festas de Natal? Sim, festas de Natal com o couro. Portanto, nas igrejas já gravámos dois programas de televisão. Olha, eu só estranho aqui uma coisa. Porquê que este grupo tem 11 elementos e só dois rapazes? O que é que tu achas? São três rapazes. Três rapazes? Se eu puser os óculos são três rapazes, tens razão. Mas porquê só três mesmo assim? Também é uma desproporção muito grande. Não sei. Eles têm menos jeito para estas coisas? Se calhar. Dão mais trabalho a aprender a dançar? Não. Vocês são mais pé ligeiro que eles? São mais voto da tropa? Não? Isso não sei. Não queres dizer? Porque eles estão ali, não é? Ou és namorada de algum deles? Eu não. Ah, pronto, 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 pronto. É melhor não entrarmos em mais intimidades. É melhor não entrarmos em mais intimidades. O que eu posso dizer é que este muito tanais dos Ministars já é nesta altura disco d'ouro. E eu vou entregar nesta altura, não é à porta-voz, nem à porta-bandeira, mas à porta-disco dos Ministars, o seu disco d'ouro. Vá lá, Rita. Que grande prenda de Natal, hein? Oh, Rita. E agora temos que cantar em uma questão para nos divertirmos, não é? Pois. Qual é que há de ser para a gente se divertir? O São me quer divertir. Ah, só te queres divertir tu? Ah, eu também quero, e eles também. Vamos lá cantar, para nos divertirmos todos. Os Ministars. Eu só tenho dois amores, um diz não, outro diz sim. Um só pensa em futebol, um só pensa em futebol, e o outro gosta de mim. É cedo-o para namorar, porque eu cá não tenho pressa, ele é que tem de esperar, para que o amor aconteça. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que pensar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quer divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. Ah, eu só tenho dois amores, um diz não, outro diz sim. Um só pensa em futebol, e o outro gosta de mim. É cedo-o para namorar, porque eu cá não tenho pressa. Ele é que tem de esperar, para que o amor aconteça. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que pensar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quer divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. Mas estou tão apaixonada. Nem quero saber porquê. Melhor em não fazer nada. Melhor em não fazer nada. Amor, logo se vê. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que pensar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quer divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. Eu só tenho dois amores. Um diz não, outro diz sim. Um só pensa em futebol, e o outro gosta de mim. É cedo-o para namorar, porque eu cá não tenho pressa. Ele é que tem de esperar, para que o amor aconteça. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quero divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quero divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. E só me quero divertir, e nem pensa em namorar. Quem quiser pensar comigo, vai ter muito o que esperar. Obrigada. Obrigada.